Na noite desta sexta-feira, um posto de combustível localizado aqui na BR-158, com a rua Voluntários da Pátria, aqui no Setor Hermosa, bem próximo ao Condomínio Barcelona, foi assaltado. Só que o que esses dois assaltantes não contavam é com a presença da polícia. A polícia, no momento do assalto, fazia ronda aqui, próximo ao Condomínio Barcelona, e avistaram dois indivíduos fazendo esse assalto contra os frentistas. Nós conversamos com alguns vizinhos aqui próximo ao posto, que nos informaram que direto isso vem acontecendo, que dentro de uma semana foram dois assaltos. E eles contaram também pra gente que assim que a polícia chegou, esses dois indivíduos receberam a polícia com tiros. E olha, a polícia revidou essa injusta agressão, vindo aí a balear esses dois indivíduos. Trata-se de Juliano Soares Santos, de 18 anos, e José Jaelson Santos Damasceno, também de 18 anos. Com eles foram encontradas duas armas de fogo, uma de calibre .38 e uma de calibre .32. Também foi encontrada uma quantia em dinheiro, quantia essa que eles assaltaram dos frentistas aqui do posto de gasolina. E olha, todo esse revólver, essa arma foi encaminhado à delegacia de polícia civil. E esses dois indivíduos foram encaminhados ao hospital das clínicas, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital.